Ai caraca, Razor, olha isso, por que Ripe Razor e Ripe Coelha, é como, ah, meu Deus, se você parar pra pensar, é a mesma placa daquele, do sequestro do pior dia da minha vida, Razor, Razor, acorda, 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 ai, ai, Razor, ai, meu Deus, tinha que comer, né? Ê, gordinho, levanta, eu te dou um hambúrguer, opa, alguém falou de hambúrguer? Quem? Ai, tinha que ser, viu, ninguém falou de hambúrguer, não, ninguém, ah, ninguém? Ninguém, acho que você tava sonhando, não, 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 Razor, Razor, olha isso aqui, olha isso aqui, Razor, eu tô com medo Tem uma caveira atrás de você Sim, tem, e não é você, quer dizer É de verdade? É, né, eu acho Razor Ai, tá, o que foi, o que foi? Olha isso, as placas Te lembra alguma coisa? Não é a mesma placa que a gente viu lá na casa, que a gente viajou? Exatamente, parece ser a mesma placa Tô indo embora daqui Não, 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 espera, espera, espera A gente tem que vasculhar as coisas dele pra gente tentar encontrar, sei lá, alguma coisa Mas se não tiver ninguém Coelha, e se ele voltar, Coelha? Ele não vai voltar, ele tá trabalhando, né? Mano, mas eu tô falando no sério A gente que deveria estar na aula Ah, esses mulheres, eu não suporto mais eles Opa, Razor, eu retiro o que eu disse Ele tá voltando, ele tá voltando Eu tô te falando A gente faz, o que a gente faz? Fala, fala, fala Ai, meu Deus, eu não sei, ai, eu vou chorar, ai, meu Deus Ai, meu Deus, eu vou cagar, eu vou cagar, eu vou cagar O quê? Para, se você chorar, ele vai ver que a gente tá aqui Ai, é mesmo, eu vou cagar, eu vou cagar, eu vou cagar Cara de falar isso, ou E agora, o que a gente faz, então? A gente... Já sei Se esconde, se esconde Eu vou me esconder Razor, você não cabe debaixo da cama Eu vou debaixo da cama Você não cabe aí Você tá me chamando de gordinho? Não, de jeito nenhum, né? Eu nunca iria falar isso de você Poxa, você é meu amigão, do coração, aqui, ó Tá Sério? Tá, mas o que a gente faz, o que a gente faz, então? Vamos Tentar Se esconde Se esconde ali, ó Atrás do negócio ali, ó Aonde? Aonde? Ali, atrás do esqueleto Do lado do esqueleto Ali não vai dar pra ver Ah, mas ali tem um esqueleto Vai logo, Azor Mas se ele se mexer e pegar eu Você quer ser pego pelo zelador? Não Ai, coelho, mas tem sangue ali Ah, fingir que é ketchup É ketchup, olha lá É só um ketchupzinho Ah, é ketchup? Sim Ah, tá Coelha O que é? A coelha caveira tá perdendo Desculpa, é que eu peidei aí Não, é tudo, é tudo Ai, que nojo, coelha Desculpa Ah, cadê essa chave? Ai, Azor, eu tô com medo, eu tô com medo Eu vou chorar, eu vou chorar Eu do dia é a mesma coisa Não acha essa chave por nada Ai, meu Deus, eu vou chorar Para, não chora Se eu for chorar, eu vou chorar também Para, não chora Ah, esconde, ele tá abrindo a porta Tá abrindo a porta Tá bom, tá bom Xiii, xiii Celador, vem aqui agora Azor O que? Para de comer É como quando eu fico nervoso Para de comer Tá bom Acho que ele foi embora Também acho Você tá ouvindo Vamos embora daqui Vamos embora daqui Vamos aproveitar Pera, você tá ouvindo alguma coisa? Você estiver atrás da porta Acho que ele foi lá Mas ele é burrão, né? Ele nem tentou abrir a porta Tipo, ele tava procurando a chave Mas ele nem trancou a porta Hã? Tava aberta quando a gente chegou É verdade Então esse é um sinal Então esse é um sinal Que papai do céu Falando Ai, que susto Eu achei que era ele ali Ai, meu Deus Eu quase mijei Para Onde a gente vai agora? Vambora daqui Vamos sair desse quarto aí É pra cá, não é? Não, é pra cá O que? Acho que essa área É dos professores E de quem trabalha na escola Sim Sim Então o nosso lado É pra esse lado Nessa cabeça Vamos embora daqui Logo Sai daí, coelha Ok, não Eu estava lá O que aconteceu? Eu não sei Eu tava no banheiro cagando Hã? O que? O que? Que noz Você tá... Ah, eu vou falar com você não Razor Vem cá Ei, não tem como você não falar comigo Você é meu namorado Você é obrigado a falar comigo Então Eu vou dormir Razor, o quarto é pro outro lado Ah, que tá escrito o quê? Ah, eu ia de trollado Deu certo Só por causa disso Eu gosto de estar me devendo Outra, sai Não, tô nada não Oxi, como assim? Tá sim Eu deixei a porta do meu quarto aberta? Ah Ai, meu Deus Será que o zelador passou por aqui? Boelha Razor O que? Será que foi o zelador Que pegou as nossas coisas? Eu tô indo embora daqui Eu tô falando pra você Que tá acontecendo muita coisa aqui Eu tô indo embora Razor, pera Não vai embora Razor O que? Olha, pensa Quando a gente tentou ir viajar Ele não seguiu Se é que foi ele Bom, tem uma placa lá Que é idêntica Que a gente viu Deve ter sido ele Ah, eu não sei Tô confuso Minha cabeça tá doendo Eu não consigo Beijinho Tô indo embora Não, Razor Volta aqui Ah E se ele pegar e matar a gente Eu não quero morrer Eu só queria estudar A gente não vai morrer Eu só queria estudar medicina E olha o que tá acontecendo aqui Eu sei Mas eu acho Que Na verdade eu não sei não O que eu acho Eu tô Eu não sei pensar não Eu não penso Eu não sei Eu sei que eu tô com medo Vamos sair daqui então Não Vamos embora juntos Você vai embora comigo Eu não vou abandonar a faculdade Por causa de um zelador Ah, a gente podia dar um trato nele, Razor O que que você tem em mente? Não sei A gente podia trollar ele Tipo, aprontar com ele também E aí ele vai ficar com medo E aí ele não vai fazer mais nada Só que eu não sei como a gente podia E se ele descobrir que foi a gente Depois que ele se vingar A gente tá lascado Não, ele não vai descobrir que foi a gente Porque não vai ter como ele descobrir Ninguém vai contar Ai, tem que limpar tudo isso todo dia Ai, ele tá por aqui Vou Ai, vai Ai, ai, ai Meu Deus do céu Entra aqui, entra aqui, entra aqui Ai Não faz barulho Eu não posso falar Não podemos falar dele aqui Ele aparece Ai, eu tô com um pouquinho de medo O que que é comida? Só você come quando tá com medo Quando tá nervoso Quando tá Com fome Quando tá sem fome Só você Quando eu tô feliz Quando eu tô triste Quando É, não, pera Eu tô de regime Regime? Nossa, que regime bom Queria estar nesse regime aí Tô magrinho Tô fazendo sabe o que? A dieta da sopa Só pra comer tudo? Não Tudo que tiver dando sopa Eu vou lá e como O que? Tudo que tiver dando sopa Eu vou lá e como Não, não vai melhor Não vai melhor Ai, meu Deus Mas Calma Tô pensando Calculando Calculando O que a gente pode fazer com ele? O que que você acha? Eu não Eu acho que eu sou uma pessoa muito boa Porque eu não consigo fazer trollagem com os outros É Muito difícil Mas eu tenho uma ideia O que que você tem ideia aí? Quem conseguiria aprontar dos nossos amigos com outras pessoas Seria Ou a Ju Porque ela é uma pessoa Ju E apronta muito Ou a Ju A Ju ou a Ju A Ju Ju Eu também acho que é a Ju Cadê? Manda a mensagem pra ela Toma Eu não vou mandar não Calma A gente primeiro precisa É Quanto eles voltam de viagem? Ah, eu não sei Eles falaram que iam voltar essa semana E não voltaram ainda Pois é Isso é muito estranho Caraca, vai ficar o ano inteiro viajando? Sim Ah, o que tem que eu queria ter Pra essa excursão? Ah, verdade Oh, verdade Eles devem estar se divertindo muito Enquanto a gente tá fazendo o belo de um Nada A gente tá sofrendo E eles tão se divertindo Sorrindo, rindo Dando risada E Ah Nossa, que engraçado isso Ah Eu tô pensando aqui Eu tive uma ideia Qual a sua ideia? Eu fui embora Você vai embora? Sim Péssima ideia Não gostei Tá bom Ah A gente precisa pular uma coisa Tipo Super maneira Já sei E se a gente postasse Em alguma rede social E o povo desse ideia? Boa ideia Ou então A gente podia botar a câmera lá no quarteiro E quando a gente fez toque de roupa A gente tira a foto aí de cuequinha E bota na face Nossa Acho que isso E seria até muito nojento É Imagina colocar um celular escondido lá E começar a fazer uma live Credo Ai que nojo Que velhote Tá Eu acho que a gente vai precisar de ajuda mesmo Das outras pessoas Porque Poxa Qual foi a maior maldade que você fez na sua vida? Eu acho que eu matei uma barata Nossa Que pesado A única maldade que eu fiz na minha vida Foi roubar uma balinha Na Na festinha Você roubou Ah eu também já fiz isso Eu não fiz isso não Eu não fiz isso não Ah Tá bom Mas roubar uma balinha É muito pesado né Foram só algumas Algumas? Eu roubei só uma E eu fiquei Ai meu Deus Ah E brigadeiro Você já roubou brigadeiro? Passar o dedo no bolo Já Nossa 10 pontos pra cada coisa hein Que aí nunca né Eu nunca Eu sou maçã Ai que susto Ai fica pra cá Fica pra cá Rador Que? Já passou pela sua cabeça? Como é que ele descobriu que a gente ia viajar? Eu nunca Eu nunca